Hoje, dia 14 de setembro, é aniversário de 107 anos de Presidente Prudente. E uma das comemorações foi o desfile do Parque do Povo. Várias pessoas acordaram cedo para assistir. Vamos ver como foi. O que você espera receber no dia do aniversário? Para a Presidente Prudente, que completa 107 anos hoje, o presente foi um grande desfile, com um público de mais de 10 mil pessoas. Teve gente que veio com a família inteira. A Yara é exemplo disso. Hoje eu chamei a minha cunhada, com os meus sobrinhos e o meu filho. Por que você chamou a família inteira para vir, Yara? Ah, porque é um momento importante, né? Aniversário da cidade. Então, desde pequeno, para eles estarem acompanhando. E para receber tantas pessoas, a Secretaria de Mobilidade Urbana interditou grande parte da Avenida Celestino Figueiredo, local onde o desfile começou até a 14 de setembro. Ao longo de todo esse trecho, cerca de 5 mil pessoas de 70 instituições diferentes participaram da marcha. As ações também contaram com 400 veículos, que fizeram muita festa no meio da galera. Entre eles, o carro da Defesa Civil. E também das polícias militar e ambiental. Uma estrutura que deixou a Celci encantada. Eu acho que é muito bom que Prudente sempre comemora essa data. E o investimento da cultura e da educação é muito importante aqui nessa cidade. Então, eu estou achando lindo o desfile. É muito bom a população rever isso. Uma grande festa, que também serviu de aprendizado para as crianças. O que você mais fez durante o desfile, que você se divertiu? Desfilar, para usar a bandena. Além de desfilar, você também aprendeu com a professora. Sim, eu aprendi. Presidente Prudente, você é linda! A jabalha da Top 10 A linda da Kroidad A linda da Kro staat A Michaelild A élite da KroHEN Aero O strongly Sug announcing A재 A